Qual a diferença entre o romanismo e o calvinismo? A Bíblia não proíbe fazer imagem de escultura? A Bíblia não fala nada de pular num pé só e gritar que nem um pato, mas o pessoal pula. Só que é o seguinte, né? Diferença entre o romanismo e o calvinismo. O romanismo, eles pegam isso aqui, vamos supor que isso daqui fosse um santo, e isso daqui se transforma em um objeto sagrado e é prestado culto frente a esse material. Ah não, mas eles falam que é como se fosse uma fotografia do santo. Balela, entendeu? Outra coisa que o romanismo faz. O romanismo, ele faz o seguinte, ele transforma você em santo. Por exemplo, eu tava assistindo um vídeo a respeito de uma publicação e era um canal católico. Você tem que ver o que falaram, entendeu? Por que não chamaram Tomás de Aquino? Porque a editora colocou Tomás de Aquino em vez de Santo Tomás de Aquino na obra, Nossa, o pessoal tava... Porque afinal o objetivo do catolicismo é nos tornarmos santos. E os santos católicos são sim venerados. Não, Maria tem uma adoração inferior. Mentira, Maria tem uma adoração até maior na prática do católico. Entendeu? Ainda mais na hora de ficar na birra com o evangélico. Porque o evangélico também tem muita birra. Isso que você falou é resquício dessa birra de evangélico com católico. Porque isso aqui, pra mim, é nada mais do que a representação de um homem. De um homem que nos ensinou muito a respeito da Bíblia. Entendeu? Tanto que a imagem, ó, ele tá apontando pra Bíblia. Tá vendo? Mas não é isso que torna isso daqui inocente. É porque isso daqui é apenas uma lembrança. Isso daqui é apenas uma coisa. Isso daqui eu não vou prestar culto ao Calvininho. Eu vou brincar com ele. Não vai fazer um altar? O católico, se eu pegar uma imagem católica e brincar com a imagem católica, vão juntar aqui e querer me linchar. Porque é um objeto sagrado pra eles. Isso aqui, pra mim, não é sagrado. Isso daqui é uma porcaria de resina. Entendeu? Isso daqui é como se fosse um bonequinho ali que eu tenho do Jurassic Park, dos dinossaurinhos, que eu brinco às vezes. Que eu faço as brincadeiras que eu faço com vocês. Isso é o Calvininho. Agora, as pessoas que não têm base bíblica, que não têm argumento, aí vai falar as neiras mesmo. Aí vai falar que é a mesma coisa que o romanismo, e etc, etc, etc. E aí vai falar a mesma coisa que eu faço com você. Obrigado.